Meus amigos, enquanto o sínodo da Amazônia não começa, começará oficialmente amanhã dia 6 Reúne-se em Roma, muito próximo do Vaticano, uma série de escritores, leigos, padres e bispos para mesas redondas, conferências e palestras sobre o sínodo Esse evento está sendo patrocinado pelo grupo Provida, The Voice of the Family e muita gente importante já passou por ele Ontem, por exemplo, foi a vez de John Henry Winston, esse senhor que vocês estão vendo, discursar Ele fez um discurso rápido, porém emocionante John Henry é fundador, é cofundador do maior site Provida da Cristandade hoje Talvez o maior site católico da atualidade Também falou ontem Roberto de Matei Roberto de Matei, para vocês terem uma ideia, uma rápida busca pelo Wikipedia Nós lemos o seguinte, ele é formado em Ciências Políticas pela Universidade La Sapienza de Roma Foi assistente na mesma faculdade do professor Augusto Del Noce e posteriormente do historiador Armando Saita Desde 1986 é catedrático de História Moderna na Faculdade de Letras da Universidade de Cassino Leciona História da Igreja e do Cristianismo na Universidade Europeia de Roma No seu Departamento de Ciências Históricas, de que é diretor Até 2011 foi vice-presidente do Conselho Nacional de Investigação da Itália E entre 2002 e 2006 foi conselheiro do governo italiano para as questões internacionais É membro dos conselhos diretivos do Instituto Histórico Italiano para a Idade Moderna e Contemporânea E da Sociedade Geográfica Italiana É presidente da Fundação Lepanto Com sede em Roma, dirige as revistas Radice Cristiani e Nova Histórica E colabora com o Pontifício Comitê das Ciências Históricas Foi demitido da Rádio Maria em 2014, após quatro anos dirigindo o programa Radice Cristiani Por discordar de posições do Papa Francisco Em 2008 foi agraciado pelo Papa Bento XVI com a comenda da Ordem de São Gregório Magno Em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à Igreja Com o livro O Conselho Vaticano Segundo Uma História Nunca Escrita Recebeu o prêmio Acquistória de 2011 na sessão histórico-científica E ficou entre os cinco finalistas do prêmio Pen Club Itália também em 2011 Roberto de Matei, portanto, é uma voz bastante ouvida na Itália e na Europa Alguns relatos desse encontro foram publicados pela LiveSite Por exemplo, um deles diz o seguinte A mesa redonda intitulada Nossa Igreja Reformada ou Deformada Foi apresentada pela Associação Internacional Provida Voice of the Family Mais de cinco mil pessoas de todos os continentes participaram Na véspera do sínodo, eles escrevem a ameaça diabólica multifacetada à Igreja Católica Que parece ser agora a concretização com o sínodo da Amazônia A escolha de uma linguagem forte reflete o perigo que sentem Que depois do sínodo o que surgirá não será mais a Igreja Católica Abre aspas Nós chegamos, nós chegamos aqui Nesta semana o sínodo da Amazônia estará em andamento Disse John Henry Winston, o cofundador do LiveSite News Espera-se que seja a calamidade mais severa para a fé que a Igreja já conheceu E vamos orar para que não seja tão terrível quanto é a sua ameaça Alguns cardeais alertaram sobre apostasia e heresia no documento de trabalho preparado para o sínodo Mas a maioria permaneceu em silêncio Continuou Winston Nós, fiéis, não podemos permanecer calados Porque é a fé de nossos filhos que está sendo ameaçada É nosso direito como católicos ter a fé em nosso Senhor Jesus Cristo Transmitida fielmente por nossos padres e bispos Especialmente pelo Papa Nesse momento existem duas religiões dentro da Igreja Católica Essas também foram as palavras de Roberto de Matei Neste momento existem duas religiões dentro da Igreja Católica E de Matei foi ainda mais longe Ele disse O primeiro é o catolicismo tradicional A religião daqueles que, na atual confusão Continuam fiéis ao imutável magistério da Igreja O segundo, até alguns meses atrás, sem nome Agora tem um nome É a religião amazônica Porque como declarado pela pessoa que atualmente governa a Igreja O bispo Bergoglio Há um plano para dar à Igreja uma face amazônica Explicou de Matei Duas religiões não podem coexistir dentro da mesma Igreja Ele afirmou O discurso mais contundente, no entanto Foi o de John Henry Whiston Co-fundador do LifeSite News Em parte do seu discurso Lemos Como católicos é nosso direito ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo A fé transmitida fielmente por nossos padres e bispos E especialmente pelo Papa Mas nesse tempo Nesse tempo Tivemos no Papa Francisco o oposto Exatamente o oposto Ele prejudicou gravemente a fé Vamos clamar a Deus Como os israelitas fizeram no Antigo Testamento Pois muitos ministros em sua Igreja Estão traindo ao Senhor Os fiéis clérigos que lutaram para defender os ensinamentos de Cristo São oprimidos pelo Papa Enquanto aqueles que procuram espalhar confusão e erro São promovidos e honrados O Papa conquistou a amizade do mundo Mas ao preço de trair a verdade do Salvador Esmagando bons cardeais Ordens de fiéis Instituições ortodoxas e academias ortodoxas Elevando e promovendo prelados heterodoxos E dando sinais de aprovação de atos homossexuais e abortistas Dentro da Igreja Proclamando um falso ecumenismo Dando falsos ensinamentos sobre contracepção, coabitação e adultério O Papa mostrou que se deixa guiar por um espírito contrário ao do Evangelho E não pelo Espírito Santo Que estaria disponível ao Papa como a mais ninguém Bem, o Papa Francisco encorajou os pastores a sentir o cheiro das ovelhas Mas, no entanto, o dever de um pastor é ter o cheiro de Cristo As ovelhas conhecem o cheiro de um pastor Feito, apenas feito ao molde de Cristo Tudo isso foi abandonado por Francisco Bem, todos aí que vocês viram Muitos outros que vão ficar aqui na descrição Outros relatos Apontam sim para o surgimento de uma igreja pagã Uma igreja sem Deus Uma igreja sem o seu Cristo Bem, na profecia de Daniel Aquilo que mais nos toca É quando ele fala da abominação da desolação no lugar santo O lugar santo é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo E a abominação não pode ser outra Se não a mistura do profano com o sagrado A mistura do imundo com o puro, com o limpo A mistura do diabólico com o divino Pois é exatamente isso Essa abominação Que está sendo colocada em prática na igreja Com essa ideia de que A igreja deve acolher todos os ritos E está se acolhendo ritos pagãos E aí vem a mistura O santo com o profano O puro com o pecador Pois é O sagrado com o diabólico Isso é abominação E isso está sendo colocado em prática oficialmente E daí porque devemos nos preocupar Abominação porque é aquilo que Deus mais detesta Se nós pegarmos Tanto o antigo quanto o novo testamento Nós vemos que sempre Sempre que a mistura entre o profano e o sagrado Aconteceram na história de Israel Isso Aborreceu profundamente a Deus Para dar um exemplo de como é isso De como também nos aborrece a mistura do profano com o sagrado Imaginem-se você Pedindo um copo d'água Para alguém Para matar a sede E esse alguém coloca uma água limpinha no copo Limpinha Purinha Mas antes de entregá-la a você Desculpem a comparação O exemplo Eu sei que parecerá um pouco nojento Mas é exatamente isso Nojento Antes de entregar aquele copo de água pura para você Ele deixa escorrer Um cuspe dentro da água E depois te entrega É exatamente isso que a igreja de Francisco está fazendo Ela está cuspindo na água pura E entregando para Deus Isso é abominação É isso que provavelmente virá aí Do sínodo amazônico Até depois amigos